Música Na manhã da última terça-feira, a Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento Municipal realizou reunião ordinária que debateu sobre as emendas impositivas ao orçamento municipal. Durante a COF foi debatido sobre a criação de uma cartilha sobre as emendas impositivas, explicar o que ela é, a sua finalidade e o seu regramento. O vereador Tobias Calil, integrante da subcomissão que trata sobre o tema e que está colaborando na elaboração da cartilha, destaca a importância de se ter um regramento para executar essas emendas. Estamos criando um manual, principalmente para entidades e órgãos públicos que venham à Câmara buscar emendas impositivas e isso não tinha um regramento específico. E nós estamos criando um manual, que este manual é conduzido junto com a assessoria técnica da Câmara Municipal de Vereadores e também com os demais vereadores da subcomissão composta pelo vereador Maneco, composta pelo vereador Pablo, onde nós estamos elaborando todo o regramento do que pode, do que não pode, quem vai poder receber essas emendas impositivas, afinal de contas são quase 500 mil reais que cada vereador pode destinar a entidades na área educacional, na área da saúde, na área do esporte, enfim, todos aqueles projetos que têm um amparo legal. A cartilha será produzida pela subcomissão com o apoio da assessoria técnica do Legislativo e da assessoria de Relações Públicas da Casa. Após aprovado, o manual será examinado pelo colegiado da comissão. Relações Públicas da Casa destaca sobre o apoio que será dado na produção do material informativo e do objetivo da cartilha. A assessoria de Relações Públicas atua na elaboração do material físico mesmo ou no material digital e nas correções e adaptações para que esse material seja acessível a todos os públicos que a gente quer atingir. Servidores da Casa, que seja acessível aos próprios vereadores na forma de linguagem mesmo, dos assessores que são a parte que elabora as emendas impositivas e faz os ajustes, e também das instituições que são as mais interessadas no tema. Então a gente está dando todo o suporte à Comissão de Orçamento e Finanças nessa construção, entendendo que é um material que vai trazer credibilidade às emendas impositivas e aos vereadores, assim como para a casa também, para que a gente tenha uma maior celeridade nesses processos e que seja produtivo para todas as entidades também. Após a aprovação pelo colegiado, o manual será disponibilizado para os parlamentares, assessores, entidades e a comunidade em geral. A comissão se reúne todas as terças pela manhã na sala de reuniões do Parlamento Municipal. Integram a COF e os vereadores Coronel Vargas, Maria Rita Pidutra, Manuel Badic, Pablo Pacheco e Tobias Calil.